Fala Amém ou misericórdia? Quem trouxe a palavra de Deus, levanta irmão E você que não trouxe irmão? Você provere de ser um o mais rápido possível Porque um cristão ele não pode andar desarmado Um cristão ele tem que andar armado Você que não sabe ler, não há bem Mas aqueles que sabem não Não tenha vergonha de andar a palavra A palavra de Deus, irmão Não tenha vergonha de rezar o texto onde você estiver Não tenha vergonha de rezar o texto na rua Não tenha vergonha de rezar dentro do ônibus Não tenha vergonha de rezar dentro da tua casa Não tenha vergonha de rezar dentro da igreja Não tenha vergonha de rezar onde você estiver, meu amado Seja intercessora, irmão Aonde você estiver Você não tem que ser intercessora Só a vida da igreja real Mas principalmente lá fora, irmão É lá fora que está aprescendo a sua manifestação, irmão Amém? Irmão, eu vou citar uma passagem aqui Ela se encontra no livro de Romanos Capítulo 1, versículo 18 A ira de Deus se manifesta, irmão Contra toda a inquiedade E prevencidade Dos homens Que pela injustiça Aprisionaram a verdade de Deus, irmão Nós vamos sair de sovão Eu vim até aqui Eu vim aqui para pegar a verdade Estou aqui em doer, irmão Se eu tiver que pegar a verdade contra a minha esposa Eu vou pregar Se eu tiver que pegar contra os meus filhos Eu vou ter que pregar Quando eu comecei a pregar, meu amado Eu comecei na minha própria casa, meu irmão Porque é lá em casa que eu tenho que dar exemplo Essas pessoas que você vê aqui Dentro da igreja Que você tem que vender na minha casa Dentro da minha empresa Da onde eu estiver Eu tenho que ser essa pessoa aqui em cima, irmão Eu não tenho que colocar a bosta Para a minha igreja, não, irmão Eu vou pedir a folha Eu sou outra pessoa Eu tenho que ser a mesma pessoa Provado Amém, misericórdia Não vou nos sentar, não, amor de Deus Um homem pode arrancar contra outro homem E pede a Deus a sua fúria E não tem misericórdia Para que o Senhor se venha aqui E roda o perdão Não tem misericórdia Para que o Senhor se venha aqui E eu vou pedir a folha Eu vou pedir a folha